Já vi atrás do avião ali, ó. Já era. Agora tava montadinho bem aqui, ó. Acho que ele vazou. Ele tá aqui ainda. Já era, já era. Nossa! Tá ocupado pra caralho, fi. Meu Deus. Foi, foi. Boa, acabou. Linda. Boa, boa, Corvo. Só vi um. Só vi esse aí. Tem cara ali, ó. Ah, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Ah, não. O que foi? Compra dois negocinho de placa aí pra nós. Comprar caixinha. Calma aí, calma aí. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo aí da frente. Derrubado. Tem mais um. É aqui dentro. Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Vai me finalizar. Não faz nada. Tá atrás desse negócio aí, ó. Foi, foi. Ele deve tá ali, ó. No Red Glitch. Ah lá. Tirei o escudo. Derrubei um. Tem outro aqui comigo, na minha frente. Calma, fica, fica, vamos, fica cruzando. Tô cruzando o tinho aqui. Derrubei. Nossa, o Dragon 9 é triste. Que malo, hein? Tô arrumando. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. O povo é muito precoce. Cuidado com essa precocidade de vocês, mano. As mulheres não gostam, não, viu? Só pra avisar. E todo mundo morreu. Nossa, um esquadrão aqui em cima. Não, tem dois esquadrões ali em cima. Nossa, os caras me deram a marca de um dupla. Não é possível. Já que ela é boa, essa arma de preto, mano. É, se tiver pertinho, realmente. Ela é nice demais, as armas aí, mano. Nossa, tem um vant aqui, velho. Ah, não. Agora me deram a 12 de balote. Aí ficou bom demais. Mas... Eu tô com a 12, a origem zona. Nossa, pra atirar de pistola mesmo, porque não tem jeito. Dei dano. Que isso? Tô com muito dó desses caras, mano. Eu tô de MP7. Eu tô de vant. E eu tô com a origem 12, mano. Nossa, a origem é boa. A origem é boa. Mas isso, ela é muito nice, mano. Porque ela mata com dois tiros, mano. Tipo, se o cara tiver... Ih... Só que o cara tá com dois coletes, né? Dois coletes é um só, filho. O cara morre numa vez, mano. Tem... Os caras fazendo missão aqui. Eu tenho uma aqui, eu tenho uma aqui. Ah, você soltou o negócio. Eu soltou agora. Agora sim, bora pra cima. Pega a caçadora aí. Pega a caçadora aí. Alguém precisa disso? Alvo da caçada ainda. Ó, o cara do carro. Pegou, filho da puta. Fora que eu não nem atirei de MP7. Ué, tá voltando. Mas tem um cara aqui, ó. Tá voltando, tá voltando. Ele é louco, ele é louco. Ele é louco, ele quer atropelar o carro. Tem um outro cara aqui, gansando. Caralho, tinha tempo que eu não escutava essa expressão. Mata aí, ó. Tá puto comigo aqui, ó. Caralho, eu nunca vi tanta gente aqui, véi. Nossa, mas que que é isso? Fez a limpa, ué. Ele levou sete. Tem placa pra caralho, mano. Nós temos muito dinheiro. Nossa. Opa, na minha frente, na minha frente. Tô vendo, tô vendo. Tá muito sem colete, quase, mano. Tá quase sem colete esse cara. É um yukizinho. Mata caralho, ó. Yukizinho. É igualzinho essa porra, véi. Nossa, cara tinha HDR zona aqui. Ué, bora passar na loja aqui e fazer a festa. É uma ótima pressão, véi. A moral. Não, mas entrasando e engançando. Eu prefiro engançando. Engançando. Eu vi, eu vi. Nossa. Pra que o cara foi descer? Nossa, tem muita gente, cara. Eu vi três caras aqui em menos de um segundo, véi. Pegou o helicóptero, ó. Não, e tem uma galera atirando no helicóptero. Pegou a caixa aqui, ó lá. Ó os caras no chão. Ó. O cara aqui do meu lado, mano. Entrou aqui dentro. Passou correndo. Nossa, não tive visão dele. Tá aí, tá aí. Boa, boa. Moleque de Deus, que que é isso? Tá ficando louco. Mas já levou dez caras aí, né? É possível. Bora lá. Vou ficar até pertinho. Vai pra direita, que é uma abertura maior. Pegar o high ground aqui. Me deixa no prédio ali, dependendo. Aqui. Essa carta aí não passava no Detran de Goiás, não, hein? Eu tô me vendo. Ó, ó. Estão os dois ali dentro da casa já. Eu vou descer. Falei pra caralho. São dois. Ressaram. Ixi. Tirei o escudo. Foi. Tem mais aqui. Tava que despejar a dele, né? Porque restaram na loja aqui, ó. Pode ser, hein? Passar por cima aqui, que os caras provavelmente vão subir. Ah lá, ó. Tô vendo um ali embaixo. Caralho. Caralho. Tem um em cima. Varei o cara, tadinho. Tem um em cima. Calma aí, o de baixo tá indo. Boa. Nossa, maleta de dinheiro dos caras. Só vai, fi. Tem uns caras nas costas aqui, ó. Com certeza é mineiro. Ô, meu querido, respeita, viu? É goiano. É goiano, porra. Se tu é mineiro, eu vou te quebrar. Vamos ver. Meu pai é mineiro, na verdade. Se eles vira a gente, eles vão virar de novo. Eu tenho um vant aqui. Você quer que usa? Eu quero chegar mais perto um pouco. Não, não. Pode usar, pode usar. Porque os dois estavam aqui. Eu quero ver onde eles estão. Beleza. Tem um no primeiro e tem um no segundo. Beleza, que muro... Caralho, eu nunca vi um muro tão amaldiçoado que nesse aqui. Ó, tem um cara embaixo. Vou pegar o de baixo. Fiz barulho mesmo. O de cima vai tá aqui, véi. O cara fechou a porta. Porra, é essa? Aviso, vante sem combustível. RT pra reabastecer. Não entendi esse cara, não. Ele foi e voltou, né? Pô, ele tava agachado no cantinho aqui. Aí é como The Kitted. Tudo virado no Césio, ó. Não brinca, não. Gostei, gostei. Pesado, pesado. Pesado, mas gostei. Pesado, mas gostei. Não pode brincar com isso, não, gente. Teve gente que morreu mesmo, véi. Caralho. Os caras são loucos demais, véi. O cara é louco. Eles são loucos, véi. Meu Deus. Mas, galera, Goiânia e Mineira... É, vamos dizer assim... Qual é a diferença do Goiânia pro Mineiro, véi? Difícil, né? Difícil. Porque gosta de sertanejo. Com pão de queijo, gosta de queijo. Odeia piquinho. Vai, vem. É, não vai dar pra matar por causa do mundo. Nossa, o cara parou por um segundo. Vai parar na loja, ele vai parar na loja. É, pior que foi. Vai, 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 desgrama. Vai, desgrama. Eu sou mesmo. E vazou. Ah, não é possível. Não, não, não. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ele ficou com um de vida, cara. Nossa, aí é foda. Eu tô de stop em bar, ficou com um de vida esse cara, véi. Pera aí. Um de vida. O cara desceu aqui atrás de nós, viu? Desceu aqui na vila, né? Eu escutei ele, sim. Hoje eu tô meio cansado, porque eu tava nervoso fazer a live no SBT. Pera aí. Tô de boa. O cara que faz live há três anos ainda fica nervoso, imagina, né? A merda. Ó, tá aí em cima, já vi ele. Tá aqui, esse é quatro. Sem colete, mano, esse bosta aí. Nossa, não é possível. O cara ainda me deitou. Caralho, ele já tirou muito pouco, hein? Devia estar de ser top em bar, mano. Ele já tirou muito pouco, não sei pra você cair, mano. Eu tinha visto um cara mais pra frente aqui, ó. Mas eu não tenho certeza. Tinha gente que ir pra esquerda no Azul. Bora fazer a caçada mesmo. Mas a caçada já avançou, mano. Deixa eu ver. Ixi, os caras foram longe. Eles tão trocando alguma coisa lá, troca-troca. Deixa eu ver. Cara, ué. Esse cara avançou. Essa porra tá aqui na frente. Vem, esse cara... Esse cara tá correndo. Aqui, ó. Derrubado um. Derrubado dois. Caralho. Nossa, o cara tava com 10k no bolso. Deixa eu ver. Tá de gauche. Ah lá, ó. Correndo na rua ali, ó. Não, mas tinha um aqui mais perto, cara. Derrubei um lá em cima. Só tem um no chão ali, ó. Não tô vendo, velho. Na direita... Amarelo, amarelo. Nossa, como esse cara não morreu. Eles vão ter que vir. Tão fodido. Eles vão ter que sair correndo, ó. Tira a marcação, tira a marcação. Derrubei. Boa, boa. Só tem mais um ali atrás, ó. Boa. Tá, ficou colete os moleques, mano. Já tinha rilado tudo. Tá atravessando aqui, ó. Deitei aqui. Boa, boa. Tá com um de vida. Atrás do lixeiro ali, do lixão. Tirei o escudo do amigo. Basou. O amigo dele foi pra direita. O amigo dele foi pra direita. Eram dois. Tinha que curtir o garim, antes que ele... Ficou pela direita, que eu tô de doze. Ixi. Mano, ele tava aparecendo no radar, não tava? Tava. Tô usando um radarzinho aqui pra ver. Ele foi pro outro lado, porque não tá pegando ele mais. Ele deve ter vazado pra cá, ó. Foi. Tá lá, ó. Tomando bala lá. Tem gente no negativo e tem gente aqui, ó. Peguei o cara. Tem mais um aí. Derrubei esse aí, derrubei esse aí. Beleza, tem mais ali no negativo agora. Ali, ó. Bem ali, ó. Essa montanha de bosta. Eu desço a montanhazinha. Ela tem dois a andar. É, pior que é. Tem um cara aí atrás, mano. Calma aí. Tô jogando aqui. Aquele escudo. Boa. Boa. Tamo bem pra caralho, mano. Qual a Bruin do Stolen? Exclamação Bruin. Atrás de mim. Não. Nossa. Relaxa, que eu tenho a torre não é mais. Relaxa. Ai, toma. Não tô doendo direito, por favor. Vamos lá pra caralho. Vai pra aqui dentro. Tá muito me rushando. Tô rilando, tô rilando. Deixa ele vir. Vamos ver se ele é doido. Vamos ver se ele é doido mesmo. Atrás. Atrás. Tá aqui, ó. Nossa, o cara tem que finalizar, né? Tem que garantir uma kill. Não é possível. Não consegue fazer nada, né? Menino. Oh, meu Deus. Oh, no meio da gunfight, o cara tava te vendo. Dá um jeito neles ou capítulo de objetivo. Mano, vou fazer um negócio aqui muito doido. Tô esperando. Ia dar um no scope no cara, mas... Não vai dar uma passar, viu? Não vai dar pra pegar do loot. Tá de boa, tá de boa. Espera a caixa cair. Não cai ainda não. Espera a caixa cair. Beleza. Tô safezão aqui no ar. Tô pegando a caixa, né? Vou cair aqui que sei. Derrubado. Você vai finalizar ele aí? Cadê? Tem mais um. Não tem? Não, ele morreu direto. Ele tá de self. Pode pegar o loot dele aí. Enquanto não volta só a caixa. Luts muito bom nele. Nossa. Tem dois em cima. Tô lá no banco. Espera a caixa cair pra você pegar o seu loot, cara. Olha o cara voltando. É o paraquedas do cara que eu acabei de matar. Tadinho. Ele foi lá na caixa, ó. Foi. É lá na direita. Ele vai na caixa da direita. É, não sei onde ele vai. Ele vai pro lobby, se eu sim. Pô, eu vou pegar a caixa que dropa umas balas de sniper aí. Eu dropo tudo. Eu tenho 40 aqui. Vou dropar toda a caixa. Fechou, fechou, fechou. Vou dropar atrás dessa árvore aqui, ó. Beleza. Eu vou pegar... Vou dropar munição de... Pegar minha classe de Ghost, pegar... Totalmente carregado, tava aparecendo de bala. Tem cara aqui em cima. Era dois ali no bunker, onde tá o carro. Não. Pegou tanto disso, né? Ó, tem cara aqui. Esquerda. Pra tua esquerda. Ou... Ou tá dentro... Deve tá dentro do bunker, velho. Eu acho. Tá aqui embaixo, ó. Tá aqui embaixo. Tá dentro do bunker. É isso mesmo. Olha que era dois aqui, né? Então tem que tomar cuidado com o outro. Onde ele tá? O outro pode tá no outro bunker, não? Da frente ali, ó. Ixi, você tomou um tiro. Tomei da esquerda, mano. Deixa eu ver se eu tenho visão. Tenho visão. Já era, já era. Da esquerda foi. Boa. Não, o charo aqui. Ó, tá aqui. Tá aqui, tô ouvindo. Inversão inimigo iminente. Se cubram. Ó lá, ó. Eita aí, um. Já era, já era. Opa. Meu Deus do céu. Os caras... Os caras não aprendem que esse escudo não vale nada, mano. Esse escudo só vale... Esse escudo só vale quando... Só teve uma vez que esse escudo me salvou, cara. Foi, tipo... E eu comecei a usar o escudo dessa maneira. Se eu tiver que andar num lugar muito aberto, eu pego ele, porque... Volta no chão. Se precisar matar um cara, eu boto no chão e mato o cara, tá ligado? Agora é... Porque demora também botar ele no chão. Não é certeza que você vai conseguir, tá ligado? É um negócio muito, tipo... Situacional, mano. Que pode dar muita bosta até você botar ele. Ô, acabei de ver um cara bem ali, ó. Tá no busão, beleza. Tá aqui na minha frente? Matei, tava sozinho. Relaxa. Boa, boa, boa. O cara já sabe que eu tô aqui. O cara já sabe que eu tô aqui, provavelmente. O outro. Não, o outro tá muito longe. Passou descendo ali, ó. Tô só de boa aqui em cima. Oh, dois, 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 dois. Acabei de ver. Seguindo. Um amarelo aqui, ó. Nossa, eles tão subindo. E você? É, eles tão subindo aqui em cima de mim. Ah, mas eu tô contigo. Ajeitei um. Boa. Fora que eu tô... Foi, foi. O segundo foi. Dois, dois, mano. O outro que você falou que tava aqui na frente, mano. É, ele tava lá no final. Cara, o que pode acontecer também é que foram esses dois aí. É, pode ser realmente. Não tô vendo nada pro lado de lá, ó. Eu tô bem próximo da safe aqui onde eu tô. Vem, acabei de ver, acabei de ver, ó. Nossa, os caras todos escondidos. Tentei um. Quase finalizei o cara, mano. Finalizei. Não tem visão do cara. Ele deve ter... Deve ter subido, né? Tá ali em cima, ó. Morte, tá? Boa, boa, boa. Que isso. God demais. A gente fez história nessa partida. Ah, maluco. E play avançadíssima. Tô avançadíssima, tá maluco. É o Cura. Não, quem joga mais aqui não sou eu, não. É o Corvão aí que tá dando umas balas na galera. Que dia, moz. Essas ideias. É o Corvo que deu umas balas nos seis aí. Fiz nada, véi. Valeu, mano.